Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos proceder já de imediato ao quarto e último concurso de máscaras do Grupo Desportivo das Barreiras Brancas. Mas em primeiro lugar quero agradecer a todas as pessoas que tiveram a vestir-se e a mascarar-se para virem ao nosso baile. E assim deram um ar de carnaval, deram um ar de carnaval aqui ao nosso recinto de festa. E ao mesmo tempo queria convidá-los para participarem no concurso, porque é fácil, não custa nada e não dói nada. Para concorrerem, as regras também são quase nulas. Só tenho que levantar um cartãozinho além que a nossa diretora tem na mão, que será a vossa identificação um desfile. E aqui ao meu lado vai estar um júri, um júri constituído por três elementos, júri altamente qualificado e... E concursos tirados no estrangeiro e que nunca se pode enganar na apreciação de trás dos três carnavalescos. Peço desculpa, mas eu estou um pouco... Afónico. O nosso acarionista vai tocar uma música de carnaval, enquanto as mascarinhas que participam no concurso desfilam. E o concurso vai ser por eliminação. O nosso júri vai vendo quais serão, enquanto desfilam, quais são as máscaras mais mal conseguidas. Vai-me transmitido um número e quando eu anunciar esse número, o concorrente terá que abandonar a pista. Até ficarem apenas três, que são o primeiro, o segundo e o terceiro classificado e virão aqui ao palco receber os pétalos e os prémios. E então, quando estiverem aqui no palco, terão que mostrar a sua verdadeira identidade. Portanto, agradeceria que levantasse o númerozinho para aquelas pessoas, para aquelas mascarinhas que querem concorrer, para dar-nos início a este concurso de máscaras, para que seja o mais rápido possível, para que o pessoal continue a dançar e a divertir-se. E temos que nos divertir hoje, que é o último dia de carnaval. Mais ninguém quer participar no concurso? Então... Então este casal aqui não vai participar. Vai lá! Olha lá! Temos ali o faraó. Temos ali aquela baiana com umas flores na cabeça também. Eu já vos disse que o prémio é espetacular. É uma viagem de ida e volta a pé até Loulé. Porquê é que vocês não querem participar com um prémio tão bom? Ora, portanto, vamos dar início ao quarto e último concurso de máscaras do carnaval de 2019, do grupo desportivo das Barreiras Brancas. Está ali aqueles meninos do Ranspão Clórico de Faro. O que é que vocês estão aí a fazer? Vá! Faz favor! Bora! A Nelly vai dar números a vocês todos. Vá! Temos ali o cozinheiro. Venham lá, vá! Temos ali uma pirata também. Isto fica giro é se tiver muita gente, não é, para participar? Vá! Vá lá! Temos ali também uma bruxinha ali ao fundo. Vá lá, venha lá fazer um feitiço, que é para a gente ficar bem na vida. Olha então, vamos começar. Boa sorte para os concorrentes e música maestra. A gente está a analisar em todos os fatos dos concorrentes do esparato. Já sabem que o júri é que recebe destas coisas, e o que o júri decidir, está decidido. O júri, nestes concursos de cartazão, o júri é deliberado. O júri, nestes concursos de cartazão, o júri é deliberado. O júri, nestes concursos de cartazão. O júri, nestes concursos de cartazão, o júri é deliberado. O júri já decidiu que tentei abandonar o júri aos concorrentes com o número 31, 39 e 70. Obrigado pela participação. A gente, o júri é deliberado. E mais notice, nesta ordem, a senhora decidiu que possam os concorrentes abandonarem a pista, caros concorrentes com o número 37, 34 e 33. 37, 34 e 33. Obrigado pela participação. Faça o favor de movimentar, para que o Júlio possa deparar até ao mais tempo do que nós. E mais uma vez, o Júlio decidiu, o Júlio nestas flores a dia do verano, que o próximo concorrente da Margarita Cristo, é o concorrente João Luna, 4, obrigado à participação. E também pode deixar de desfilar, por decisão do Júlio, o concorrente do número 30, obrigado à participação. E mais uma vez, o Júlio decidiu, com os 8 do seu critério, o próximo concorrente abandonar a pista, é o concorrente com o número 48. Obrigado pela participação. E também pode deixar de desfilar, o concorrente com o número 97. Obrigado pela participação. E mais uma vez, o Júlio decidiu, que o Júlio é soberano, que o próximo concorrente a abandonar a pista, é o concorrente com o número 51. Obrigado pela participação. O Júlio tem de estar preparado até ao mais tempo do menor, e mais uma vez, o Júlio decidiu, por conta daqueles dificuldades, e os que aqui estão, que estão muito bem conseguindo, mas há alguém que tem de sair, para não ficar apenas 3, e todos estarão todos de sair. e o Júlio está a decidir, qual será o próximo abandonar a pista. E o mesmo que o Júlio decidiu, que o concorrente próximo a abandonar a pista, é o concorrente com o número 76. Obrigado pela participação. E mais uma vez, o Júlio decidiu, que o próximo concorrente a deixar de desfilar, e a abandonar a pista, que é o concorrente com o número 58. Obrigado pela participação. Portanto, ainda se encontrou 7 concorrentes. Portanto, vai ter que ser eliminado, verificar apenas 3, e receberem os 3 que se correspondem. O primeiro 3 será o 1º, 2º, 2º e 3º, e o Júlio decidiu, e o Júlio decidiu, que o Júlio decidiu, que o próximo concorrente a abandonar a pista, eu concorresse com o número 10. Obrigado pela participação. E o Júlio decidiu que o próximo concorrente da Romana da Vista é o concorrente com o número 36. Obrigado pela participação. Portanto, mais dois concorrentes terão que ser eliminados para ficar apenas três. Não haja dúvida. Estão todos de muito bem vestido, mas dois terão que irão tomar a pista por decisão do Júlio. Porque o Júlio é soberano nestas coisas que vão curtes mais tarde. E o Júlio é tudo zero. E mais uma vez decidiu que o próximo concorrente está a tomar a pista com o concorrente com o número 52. Obrigado pela participação. testemunha ao guideline 4 Para os três terem os créditos para crescer 1 Infelizmente terá de ficar pelo caminho O júri que está a olhar de alguém sequer por nós, velha, mandar-lhe sair, o nome dele tem que dar-lhe os três, e que as três irão para ir sair ao primeiro, segundo, e que eles irão para ir. E o júri, depois de muito trabalho e muita apreciação, decidiu que o próximo concorrente da dona Aradista é o concorrente com o número... 88. Obrigado à participação. E pronto, estão encontrados os três dentes dois desta noite. Portanto, façam o favor, façam o favor de ficar estilado, em nome da sala, para que o júri possa dar a classificação de primeiro, segundo e terceiro classificado. O júri... O júri... O júri... todos os concorrentes que ainda estão na pista, o primeiro, o segundo e o terceiro, concluiu que, em terceiro lugar, ficou o concorrente, ou o concorrente, com o número... oito... pode vir aqui ao palco para receber o seu prémio. E para entregar os prémios, eu chamava aqui ao palco a vice-presidente do Grupo Esportivo das Barreiras Brancas, a senhora Noelia Caleira. Aplausos 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 Obrigado. Vamos aqui para o pau, por favor. É uma senhora, eu não conheço, nem qualquer atrapalha, nem qualquer atrapalha. A salva-se para ela e vai receber o prêmio correspondente ao terceiro lugar. Olha, minha senhora. E em segundo lugar ficou o concorrente ou o e-concorrente. Eu tenho que ver se que é tudo concorrente, que são umas concorrentes e não os concorrentes, porque as senhoras, todos os concorrentes, mais que a gente tem vindo aqui ao pau, nenhum cavalheiro, tampouco, ganhou um prédio. Esta tentativa não é sequer o vestido de carnaval. Então, em segundo lugar ficou o concorrente com o número 37. Seja 87. 87, assim é que é. Ela tinha a mão atrapada. É o Anuná, Bruno. E em primeiro lugar ficou o concorrente com o número 24. 24. 24. Pode chegar aqui à frente, por favor. Uma salva de paulas para a segunda classificada, ou segunda classificada, não sei, do concurso de máscara do grupo desportivo das Barreiras Brancas nesta terça-feira de Carnaval. É mais uma menina, ou uma senhora. É uma menina. Para ela, uma salva de paulas. E vai receber o prêmio correspondente. E em primeiro lugar, o grande vencedor, ou a grande vencedora, pode chegar aqui à frente, por favor. Vai receber o prêmio correspondente ao primeiro lugar do quarto e último concurso de máscaras do grupo desportivo das Barreiras Brancas. E pronto, terminado. Terminado que está os concursos de máscaras do grupo desportivo das Barreiras Brancas, só me resta dar os parabéns aos vencedores, agradecer aqui ao nosso júri o bastante trabalho que tiveram. Também quero agradecer a todas as pessoas que participaram no desfile. Quero agradecer também a que todos estiveram lá assistindo.